Olha, dizem que adolescente não tem muito juízo não, veja só essa imagem que aconteceu em Aparecida de Goiânia. Esse jovem, é menor de idade, não pode mostrar? O que ele fez? Ele foi andando e pegou um carro da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, entrou dentro da viatura, só para fazer aquela imagem, tirar essa história toda aí, tá vendo? Tava aberta a viatura, ele foi lá, entrou, saiu rindo, tal, aquela coisa toda. Isso aí aconteceu, sabe onde? Lá na base da Guarda Civil Municipal, em frente ao Parque da Criança, no setor Mansões Paraíso. A Guarda Civil Municipal, lá de Aparecida, disse que já tem conhecimento desse fato, disse que o pessoal da Guarda estava no parque fazendo a segurança, mas esqueceram, né? A viatura aberta e deu brecha, né? Para esse menino fazer essa situação aí. Só que, segundo a Guarda, esse menor já foi identificado e a família dele já foi comunicada dessa situação aí, tá bom?